Ele viveu e nos mostrou das duas formas, às vezes eu posso falar, mas a minha atitude pode comprometer o meu falar, às vezes eu posso ter atitudes, mas quando eu falo compromete as minhas atitudes, mas quando eu olho para Jesus eu vejo as duas coisas perfeitamente, Ele falava, Ele ensinava, mas Ele executava as coisas em suas atitudes e ações, é o que Jesus quer de mim, de você, você está aqui nesta noite, você está aí do outro lado me ouvindo, nós estamos enxertados, nós estamos ligados na videira, e eu preciso seguir os seus exemplos, os seus mandamentos que estão inseridos aqui, para que eu possa dar fruto, mas tudo começa pela palavra, porque Ele tem nos falado, Ele faz menção aqui no capítulo, que lá no Antigo Testamento, desde os vossos profetas eram anunciados sobre esses dias, porque a obra do Pai começara lá atrás, e Jesus veio para culminar, para completar, para ser de fato, não ser apenas uma teoria, Jesus não veio trazer uma teoria, Jesus é um fato que aconteceu, em prol da vida da raça humana, e o melhor de tudo, Ele escolheu pessoas para que dessem continuidade, na obra que o Pai idealizou, e você que foi alcançado, está inserido neste contexto… Amém. Amém.